A Anitta, sabe a Anitta? É grande. Estrela pop aí. Está sendo acusada de manipular o algoritmo do Spotify com o envolver. Vamos ver. A equipe da cantora foi acusada de manipular o algoritmo do Spotify. Com isso, a empresa pode iniciar uma averiguação sobre o uso de bots ou maneiras irregulares de dar play na música dela. A faixa foi transmitida por mais de 6,4 milhões de vezes só no dia 25 de março. Sendo que 4,1 milhões de totais de reproduções por brasileiros. Ao todo, são mais 146 milhões de reproduções. Contudo, segundo informações levantadas pelo site Rest of the World e Folha, parte do sucesso da música pode ter sido causa por manipulação dos algoritmos. Ih, rapaz. Olha aqui. De acordo com informações do Rest of the World, Adriano Ferreira da Silva Filho, 19 anos, um fã da Anitta, criou diversas playlists diferentes com a música envolver para reproduzi-la mais de 2 mil vezes por dia, utilizando dois celulares e um notebook. Se você só toca a faixa repetidamente, o Spotify não conta como stream. Eles acham que é um bot. Então, você tem que criar uma playlist com faixas diferentes e alternar com aquela que você quer aumentar, disse ele. O que o Spotify fala sobre isso? Abre aspas para a declaração que foi mandada para o UOL. Quando identificamos ou somos alertados sobre casos potenciais ou confirmados de manipulação de stream, tomamos medidas que podem incluir a retenção de royalties, a correção de números de streaming e medidas para garantir que a popularidade do artista ou da música seja refletida com precisão em nossos gráficos. O Spotify reserva o direito de remover o conteúdo manipulado da plataforma. Então, assim, essa manipulação básica que esse cara está falando, que botou para dar play e não sei o que, isso aí o Spotify detecta sim, cara. Sabe? Eu estou achando que isso aqui tem muita cara de ser ciúme de artistas internacionais que estão puto com o sucesso da Anitta. Porque eu não vejo, não tem nenhuma evidência de manipulação, mas ela está sendo acusada mesmo assim. Esquisito. Não sei, ninguém sabe, não existe nenhuma confirmação de absolutamente nada, mas ela está sendo acusada.